Neste 6 de junho é celebrado o dia de um santo canonizado há menos de 20 anos e que possui uma grande presença em Verginha através da continuidade de sua obra educacional presente em dezenas de países. Hoje é dia de São Marcelino Champagnat, o fundador dos Maristas. Nascido no ano da Revolução Francesa, 1789, Marcelino Champagnat, o religioso, fundou uma comunidade de irmãos educadores conhecida como Sociedade de Maria, que depois foi denominada Marista. Sacerdote bem próximo ao povo, o padre Champagnat buscou a fraternidade entre povos e acreditava que só a educação poderia transformar pessoas. Champagnat foi um educador nato, ele enfrentou várias dificuldades para se tornar um padre e depois levar a instituição à frente. Mas ele trouxe características familiares, características da sua família e da sua vida de camponês, da vida em que ele levou na época da Revolução Francesa, que fizeram com que depois ele deixasse um legado tão importante para a educação. Era um homem muito forte, tenaz, perseverante, muito humilde, muito simples para aceitar as condições da época e transformá-las, como ele transformou. E na época de sua morte ele já tinha vários irmãos formados, já tinha várias escolas, inclusive em outros continentes. E o legado que hoje nós temos dele é este, de perseverança, de trabalho cristão, de solidariedade, de ser luz e ser vida pelas pessoas que passam o nosso caminho. Desde que ele se tornou padre, ele buscou pelo bem da comunidade, tanto que um dos fatos marcantes e que fez com que ele fundasse o instituto foi atender a um jovem moribundo, foi dar a extrema unção e perceber que esse jovem, com 17 anos, nunca tinha ouvido falar de Jesus na sua época. Então, isso foi um fato que fez com que ele entendesse que a missão dele era educar e formar bons cristãos e jovens cidadãos. Champanhar faleceu aos 51 anos de idade devido a uma úlcera. Hoje, passados mais de 200 anos de sua morte, ocorrida em 6 de junho de 1840, os valores cristãos, éticos e morais continuam a influenciar milhares de estudantes distribuídos em 80 países pelo planeta, onde o sistema educacional marista está presente. Champanhar foi uma pessoa muito importante para o colégio, ele fundou, e o espírito dele vive até hoje, né, trazendo o espírito de educação, de Jesus, de Maria, de todos. Você acha importante esses valores hoje em dia? Hoje é, ainda mais do que a gente vem vendo, e esses valores são importantíssimos e eles são essenciais. Eu acho que é bem importante para a gente estar lembrando a história do colégio e lembrar por que a gente está aqui, quem é que fundou tudo isso. Eu acho bem importante. Você acha que a característica de Champanhar, ele foi um revolucionário, uma pessoa que pensou bem antes da sua época de vida mesmo? Acho que sim, ele foi à frente com as ideias dele, eu acho que foi bem interessante, porque hoje a gente está aqui graças a ele, né. Ele é muito importante, porque além de ele ser fundador da nossa escola, ele mostra uma imagem positiva para a gente, ele mostra como que a gente deve agir, e as professoras e os responsáveis da escola mostram isso para a gente e ensinam também. Quando você soube sobre a história de Champanhar, o que te chamou mais a atenção? Que ele era uma pessoa simples, que valor não era importante para ele, e ele conquistou tudo isso que ele tem hoje, né, que teve, e para a gente ele sempre vai estar aqui no colégio. Em 18 de abril de 1999, foi canonizado em Roma pelo Papa João Paulo II. Atualmente é denominado São Marcelino Champanhar, devido a milagres atribuídos ao sacerdote. É uma semana de resgate, é uma semana em que nós podemos mostrar para as pessoas quem foi Champanhar e o que ele deixou na vida de muitos que passaram por essa instituição em 200 anos de fundação. A programação da Semana Champanhar teve início na segunda-feira e continua até sexta-feira. Na manhã de hoje, dia dedicado ao santo, foram celebradas duas missas com participação da comunidade escolar. E aí Vamos lá.